Carpidioça, devorada ao céu da voz alina Carpidioça, carpidioça, na cima e a terra da voz alina Carpidioça, carpidioça, devorada ao céu da voz alina Carpidioça, carpidioça E aí, e aí, e aí E a paz, a água, a manisa, ia, 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 ia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.